O Claretiano de Boa Vista agora tem faculdade presencial. Credenciado com nota máxima pelo Ministério da Educação, o Claretiano oferece estrutura completa para você fazer a melhor faculdade da cidade. Estude numa instituição que está há 10 anos oferecendo educação com qualidade em Boa Vista e presente em todo o país. Faça-nos uma visita, conheça a nossa estrutura e matricule-se na hora. Venha para o Claretiano, a faculdade que é mais por você. Acesse claretiano.edu.br barra Boa Vista. O Claretiano de Boa Vista